Evite linha cruzada, tá? Quanto mais linha cruzada você deixar no seu layout de placa, mais difícil fica o roteamento, porque as coisas ficam se cruzando. E aí no layout as trilhas tem que ficar dando muita volta, fica mais difícil. Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônico, então não esquece de cravar o dedo no like na inscrição no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube mandar os vídeos do Eletrônica Fácil para você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho aí, clique, 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 prontinho, eletrizou, cargas positivas e agora vamos para cima. Agora vamos colocar os capacitores de filtro e estabilização de tensão, C1 e C2. Então C1, vou colocar um capacitor aqui, e C2. Não é porque eu estou colocando aqui, gente, nesse momento, que eles podem ficar aqui até o final, tá? Isso aqui a gente pode ir mudando, só um posicionamento inicial, certo? Olha lá, vamos ver o 3D lá, que bacana, olha lá. Olha lá, já vai ganhando os componentes. Olha lá, então o nosso circuito já vai ganhando vida, olha lá. Vai ficando legal. Beleza? Olha, lembrando que a faixinha aqui do capacitor é o terminal negativo, perfeito? Ah, eu quero mudar, quero colocar aqui para baixo, beleza, não tem problema. Quero girar o diúdo, vou colocar o diúdo aqui, professor. Beleza, gente, aí vocês mandam, vocês mandam no design aí de vocês, tá? Olha lá, pode ser assim também, olha lá. Beleza? Então aí vocês vão dominando aí, fechou? Não esquece também, pessoal, um recado antes da gente continuar. Olha lá, pessoal, é muito importante. Olha, um abraço aqui para o Adão que falou que é inscrito no canal do Burgos há uns 5 anos. Um abraço para o Francisco, tá bom? Lá de Campo Norte, um abraço. Goiás, tá bom? Para o Cléber, estão para todo mundo, tá? Gente, é importante vocês fazerem esse trabalho aqui e compartilhar no Instagram de vocês. Então, quem desenhar a plaquinha eletrônica de vocês, eu e o Burgos queremos ver o trabalho de vocês. Então, quem desenhar essa placa aqui, tira uma foto, tira uma selfie com o seu smartphone, posta no seu Instagram, lá na sua timeline, nos seus stories, e marca o Eletrônica Fácil Oficial e o Burgos Eletrônica, tá bom? Para que a gente possa ver lá o trabalho de vocês. Isso é muito importante, porque a maior realização do professor é ver o aluno podendo fazer aquilo que está sendo ensinado, né, Burgos? Lógico. Ó, então, gente, vamos continuar. Beleza, coloquei os capacitores. Agora, vamos colocar aqui o nosso querido LM358, que é o nosso circuito integrado, tá? Com parador de tensão. Então, beleza, vou pegar aqui o LM358, que é o nosso U1. Perfeito, ó lá, U1. Olha que interessante, pessoal. O pino 8, que é o pino de alimentação, já puxou a ligação aqui, ó, com positiva, e o pino 4 já puxou a alimentação aqui do negativo, tá? Então, ó, vou colocar o circuito integrado aqui nesse primeiro momento, ó. Depois a gente vai acertando, tá? Ó lá, o circuito integrado no 3D Visualizer, ó. Tá aqui, ó. Nosso amplificador operacional, tá? Agora, vamos colocar o LDR com o divisor de tensão, tá bom? Então, quem é o primeiro resistor aqui, ó? R1 e LDR1. Então, R1, o R1 tá aqui, ó. E LDR1. Aqui, pessoal, é o seguinte, vocês podem, tá? Vocês podem trocar o LDR por um conector, se quiserem ligar fios. Então, fica à vontade, aí cada um vai decidindo o que acha melhor, tá bom? Cada um depois vai fazendo as suas plaquinhas eletrônicas aí da melhor forma possível, tá? Agora, eu vou colocar aqui, gente, o J2, que é o cara para a gente encaixar o potenciômetro, se a gente quiser. E o RV1, que é o trimpote, tá bom? Então, vamos colocar aqui o J2. Esse conector aqui, ó. Que vai ser o potenciômetro, tá bom? Você clicando, pode girar ele também para modificar o layout, se assim você quiser. E vamos colocar aqui do ladinho, inclusive vou colocar aqui assim, ó, para facilitar um pouco para nós. O RV1, que é o trimpote, tá? O trimpote dá para colocar aqui na frente do potenciômetro. Fica até mais fácil de fazer as ligações, ó. Gente, uma dica aqui é assim, ó, evite linha cruzada, tá? Quanto mais linha cruzada você deixar no seu layout de placa, mais difícil fica o roteamento, porque as coisas ficam se cruzando. E aí no layout as trilhas tem que ficar dando muita volta, fica mais difícil de fazer o layout, tá? Olha a diferença de estar assim e estar assim, ó. Eles ficaram todas retinhas. Beleza? Vamos ver como é que está ficando aqui a nossa plaquinha. Olha lá, ó. Olha o trimpotezinho, ó. Fechou? Então aqui está bom. Vou até colocar esse Cizinho aqui mais para cá, ó. Esse é aqui, dá até para trazer aqui, ó. Ctrl Z e volta. Se a gente for analisar, né, quando você busca cada vez mais ser especialista em layout, você nunca se contenta, né, Burgos? Então vai mexendo de um lado, vai mexendo do outro. É, tipo, pô, esse lugar aqui está muito cheio de componentes, ali está meio vazio. Ah, mas se eu puxar o componente para lá, fica muita linha cruzada. Então aqui, gente, ó, tá vendo? A gente vai mudando, tá bom? Beleza? Agora vamos fazer a parte... Aqui a gente já fez, então, a detecção da noite. Agora vamos fazer a detecção do dia. Esse componente não precisa adicionar mais, ó. Olha que beleza. Já foi. Porque já está dentro do circuito integrado, os dois estão dentro de um só. Vou adicionar o outro potenciômetro com o outro trimpote só. Tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vai ser o J3, ó. O J3 dá para deixar aqui, por exemplo. Lembrando que eu gosto de deixar a linha vertical assim, pessoal, ó. Para eu poder alinhar, ó. Esse cara está alinhado com esse. Tá bom? Ah, posso deixar deitadinho assim, ó? Pode. Aí a gente vai brincando, tá? Dá para ficar horas aqui se divertindo daí com isso. Tá bom, ó? Só vou deixar esse cara aqui um pouquinho mais alinhado, ó. Aí, belezinha. Show. Esse software aí dá para você colocar o componente um por um. Tem software que taca os componentes tudo lá. Você tem que ir ajeitando. É. Também aqui, Burgos, tem uma ferramenta chamada de Auto Placer. Tem o Auto Placer aqui, ó. Então, por exemplo, está vendo esse menu aqui, ó? Então, esse aí ele também pode tacar tudo aí junto, né? Aqui, por exemplo, Auto Placer. Aí, beleza. Ok. Olha lá. Ele coloca tudo. Ah, tá. Então, esse aí tem também. Só que daí fica horroroso. Olha lá. Não, não. Não, a ideia é você ajustar tudo. Depois ajustar tudo, né? Mas se você puder colocar um por um, é melhor, né? Exatamente. Beleza. Então, ó. Aí, pessoal, a gente vai brincando aqui. É interessante que vocês façam o de vocês depois, para que a gente possa parabenizar vocês pelo trabalho de vocês lá no nosso Instagram, tá bom? Beleza, ó. Colocar outro trimpote aqui, por exemplo, tá? Poderia virar ele, deixar desse jeito, ou do outro jeito, tá bom? Olha lá o jeito que está ficando aqui, ó. Ó. Beleza? Aí, cada um de vocês vai ter o layout de vocês. O importante é que a gente desbravar e vocês irem aprendendo partindo do zero, tá bom? Então, esperando o que é para baixar o nosso e-book? Baixe o nosso e-book lá no cursoseletronicafácil.com.br, porque além da gente apresentar para vocês sobre o curso de eletrônica fácil, nosso curso para quem quer aprender eletrônica partindo do zero, rumo à faixa preta, você pode acessar. Já conhece o nosso trabalho aqui baixando do nosso e-book gratuitamente, beleza? Vai conhecer mais sobre os nossos cursos, sobre o certificado, sobre o depoimento do que os nossos alunos estão achando desse treinamento sensacional. E se você quer turbinar a sua bancada com equipamentos faixa preta, não esquece de acessar a loja, lojaeletronicafácil.com.br. Se você está precisando de fluxo para soldar, kits na área de soldagem eletrônica, kits para você aprender a montar placa eletrônica, Arduino, kit RFID, cabo USB, Arduino mesmo. Se você precisa de ferro de solda, estação de solda, jumper, protoboard, uniforme do eletrônica fácil, alicates, múltiplo, tudo isso e muito mais, você acha na nossa loja. E se você não achar o que você precisa, deixa nos comentários o que você quer também que tenha lá na loja que a gente vai colocar, porque a gente precisa atender vocês de uma forma incrível. Show de bola e sensacional. Show de bola e sensacional.